O mundo de Mawad é do Akazê 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 Amáucoé Amáucoé Hamáucoé Amáucoé Or a Ítêgué O Amáucoé Amáucoé Or a Ítêgué Amáucoé Que você tem agora, para nós colherem, for help? Eu vou te ajudar. Graças a vocês two deles, todo o mundo, E você tem agora, para nós colherem, Amém. 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 eu 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 Amém. 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 Aleluia 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 Burukum Batum E Amana 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 Amana